Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês 5 perfumes da Natura que me surpreenderam. Alguns foram positivamente e alguns negativamente. Na verdade, eu acho que só um aqui foi negativamente, mas eu vou mostrar pra vocês e explicar o porquê. Tem um que foi negativamente e depois foi bom, né? Então eu vou começar com o que foi negativamente, que pelo que eu testei na amostra, eu tinha gostado do cheiro. Mas, tipo assim, gostado ou não tinha gostado, mas quando chegou o perfume mesmo pra mim, eu não gostei muito. Que foi o Crisca Tradicional, tá gente? Ele é um floral adocicado, ele me parece um pouco o perfume mais antigo, por mais que ele tenha... O docinho dele, gente, eu me lembro cheio de chiclete, não sei porquê, mas eu sei que é mais floral. O adocicado dele é floral, né? Gourmand não. E eu não sei porque ele me dá meio que dor de cabeça, ele me enjoa um pouco. Então, assim, não é um perfume que eu gostei mesmo de usar. Tanto o cheiro dele eu não gostei tanto, quanto na hora de usar, eu acabo me sentindo enjoada com ele, dor de cabeça. Eu até tô tentando usar mais vezes, mas capaz de eu colocar ele no desapego, tá gente? Porque eu não gostei muito dele, realmente não. Então, o Crisca Tradicional, que eu achava que eu ia gostar, eu não gostei muito. Eu gostei mais dos flankers deles do que o próprio Crisca em si, tá gente? Não gostei muito dele, não. Desapego comigo, gente, eu sempre tô postando lá no Instagram, tá? Eu sempre posto lá no Stories e tudo mais, quando tá tendo. E aí vocês me chamam, eu mando fotos pra vocês geralmente, tá? Não é sempre que eu tenho, mas de vez em quando eu coloco uns pra desapego. Como eu falei pra vocês, eu tenho muitos perfumes, eu chamo de coleção pela quantidade. Mas eu sou consumidora de perfume, não sou colecionadora. Então eu uso meus perfumes que eu tenho. Então os que eu não gosto, eu não deixo lá parado, só porque eu colecionaria, no caso. Porque eu não coleciono, mas tem gente que coleciona, eu sei, né? Então os que eu não gosto, eu passo pra frente mesmo. Ou presenteio pra alguém, ou no caso eu desapego, tá? Esse aqui tá bem cheio ainda, praticamente eu não usei. Eles vêm meio assim mesmo, tá gente? Assim, ó. Porque eu praticamente não usei eles. Eu usei ele duas vezes, foi muito. Assim, de usar mesmo, tá? Então, esse aqui me surpreendeu negativamente, no caso. Outro também que me surpreendeu negativamente e depois positivamente, também Crisca, só que o drama. Esse Crisca, ele é o drama, que bem que no dia que chegou, gente, tava abafado. Igual hoje, hoje tá abafado. E quando o Boi fez perfume, eu falei, misericórdia, gente. Que patchouli gritante. Porque, assim, eu adoro o Angel, mais do Thierry Mugler. Mas uma das coisas que me incomoda muito nele é o patchouli, tá? O patchouli dele me incomoda muito. E esse aqui tem um patchouli que me lembra bastante do Angel. E é bem gritante. Então, o patchouli dele acaba me incomodando, tá, gente? É, assim, e como tava calor no dia, ele é bem doce. Ele acabou me incomodando. Eu pensei, assim, que eu já não ia gostar dele. Mas, algumas pessoas que até adoram esse perfume, falaram pra mim tentar dar a segunda chance pra ele. Porque, às vezes, era o tempo e tudo mais. E eu, como eu já tava com a repulsa do Crisca, desse Crisca aqui, tradicional, eu achei também que eu não ia gostar dele. Mas aí, nos dias que foram chovendo, fui ficando mais amêndo, eu já fui gostando mais dele. Ele tem uma coisa que puxa bastante pra frutas vermelhas, pra mim. Ele parece também que tem algum doce de sobremesa, mas ele puxa mais pra frutas vermelhas mesmo, tá? Uma delícia ele. Bem gostoso. E agora eu já passei a gostar. Não sinto mais que o patchouli me incomoda. Mas, sim, ele é um patchouli gritante, tá? Perfumes da Natura são mais fácil acesso, não são tão caros assim, apesar de caros. Mas, caso vocês queiram comprar decantes, né? De Natura. Porque, assim, a gente vê muito decante de perfume importado. Mas, se você quiser decante de perfumes da Natura, na guia do decante tem perfumes Natura, Avon, Boticário. Não, Avon, não sei se tem, mas eu acho que tem. Porque eles têm tanto perfumes nacionais, esses contratipos que a gente fala, importados, e tem 5% de desconto, tá? Então, pra você não comprar no escuro, vocês podem, com qualquer coisa, comprar os decantes. Os decantes, os perfumes nacionais lá, são bem mais baratos. Eu deixo o link pra vocês aí do site da guia do decante, tá bom? Outro também seria o Ecos Castanha. Eu gosto muito da linha Ecos, e eu acho que o meu preferido era o de maracujá, né? Que eu sempre falei pra vocês que ele era uma delícia e tudo mais, que ele cheira um sabonete de maracujá. Mas esse Ecos Castanha, gente, pelo menos dos que eu testei, eu não testei todos, mas eu testei alguns, tá? Da linha Ecos. E, assim, pra mim, por enquanto, o melhor ainda é o Ecos Castanha. Já usei o Ecos Castanha creme, mas não era tão gostoso igual o perfume. Ele falava no Espreche, que isso aqui, pra mim, fica parecendo que é Barul Espreche, mas é Colônia mesmo, tá? Que delícia de perfume. Que maravilha. É um perfume muito cremoso, um perfume muito amendoado. apesar de ter castanha, então é mais castanha mesmo. E ele é um perfume muito cheiro de rica pra mim, mas, ao mesmo tempo, levemente adocicado. É um perfume que recebo muitos e muitos elogios, assim, da minha coleção inteira. Ele é um dos que mais recebeu elogios. Se eu fizer um top 10 pra vocês, de perfumes mais elogiados da minha coleção, provavelmente ele entra. Só se não entrar é porque eu esqueci na hora, mas provavelmente ele entra, assim, porque ele foi muito elogiado perto de perfumes caríssimos, tá, gente? Inclusive, gente, eu quero fazer depois um top 10 de perfumes contratipos, tá? Dessas marcas que a gente trabalha, ou de algumas que a gente compra, conhece. Se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários que eu faço pra vocês, tá bom? Outro também seria o Tarot. O... Como é que chama aquele outro? O... O Chihaz, né? Chihaz. Eu já imaginava que eu ia gostar, porque ele é bem esotérico. Todo mundo falou que puxava uma coisa indiana, incenso. Já o Tarot, é... Eu gostei por causa do meu gosto atualmente, porque senão poderia que eu não gostasse dele. Ele é um perfume mais quente, mais verde. Ele me lembra porque esses perfumes com nota solar. Ele é um perfume vendido como feminino, mas ele é extremamente unisexy. Ele puxa pra mim a pegada de polo green, sabe? Polo... Aquele polo verde, sabe? Esses perfumes mais, assim, tem essa vibe mais que puxa pro verde, pro forte, pro especiarado. Especiarado? Acho que é. Especiarado que chama. Que puxa muito pra esse avalio de perfume masculino mesmo. Mas ele é bem unisexy. Ele é um perfume que, por mais que ele é um perfume potente, perfume que tem especializa e tudo mais, ele dá no calor. Eu consigo usar esse perfume no calor. Eu não sei se ele realmente dá pra usar. Eu vi algumas pessoas falando que consegui usar ele no calor. Ou se é eu mesmo que acho. Porque ele é um perfume bem pesadinho, assim, bem denso nas notas dele. Mas é uma delícia, tá? Eu não sinto que ele é uma bomba. Bomba, bomba, bomba. Mas ele fixa bem, projeta bem, tá? E parece que ele, provavelmente, antigamente poderia ser uma bomba. Porque ele é bem vibe desses perfumes mais antigos, que são mais vibe bomba também. Nem o Chirras eu achei ele tão bomba, assim, perto do que realmente devia ser antigamente. Porque eu não conhecia eles nas versões antigas, né? E o outro também... Qual que vocês adivinham, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou contar a história, pra quem já souber vai saber. Eu fui no boticário, porque eu tava doida pra sentir o Chirras. E eu lembro que a minha revendedora, na época, não tinha conseguido me mandar, porque tava indisponível no site. Assim que chegou no site, ficou indisponível o Chirras. E o que aconteceu? Aí eu fui sentir na loja. Aí quando eu fui sentir na loja, ela falou pra mim, já que não compra, porque eu vou te mandar. Aí eu falei assim, ah, mas eu vou pelo menos sentir, que eu tava doida pra sentir pelo menos o cheiro. Aí eu senti. Aí quando eu olhei lá, eu falei, gente, eu adoro o Revelar Noite. Será que tem o Revelar Noite? E perguntei pro menino, se o Revelar Noite já falou que não, que só tava tendo o Revelar tradicional. E tava saindo por R$79,90. E gente, na hora que eu borrifei, eu falei, eu vou querer. Eu gostei muito na hora, mas falei, eu vou querer. Mas quando eu cheguei em casa, e comecei a usar esse perfume, pra mim, quem gosta de Ecos Castanha, vai gostar dele. Porque pra mim, ele tem uma coisa meio de castanha, uma coisa meio de amêndoas. Ele é um perfume muito, muito limpo. Perfume delicioso, que traz essa vibe, assim, de banho. Mas ao mesmo tempo, parece que você tá perfumada mesmo. Parece que tá com cabelo cheiroso, com a pele cheirosa, com perfumada, sabe? Sim, ele é um perfume que me remete muito essa vibe clean, essa vibe gostosa, floral, levemente amendoado, doce, tá? Muito, muito deliciosa. Então é um perfume que me surpreendeu muito da natura, tá bom? Então eu quero saber de vocês, quais perfumes surpreenderam vocês positivamente ou negativamente, que eu quero saber também, tá? Eu tentando tapar o tarô, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.